Alô, gente! Eu sou o Evandro Rocha e como cineasta não poderia deixar de fazer um filme, um documentado sobre ela, essa grande artista aqui ilustre na Baixada Fluminense. Vamos ver se você alivinha? Bom, ela nasceu em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e começou o seu projeto social na América em 2003. Ela é produtora cultural, ela é assessora de textos, além de mãe e avó. Ela é grande casa. Para mim, uma pessoa sensacional. Em seu programa de rádio, já passaram grandes artistas, muitos começaram sua carreira lá no programa dela. Olha, já são 14 anos de sucesso no programa, hein? E muitos, alguns já estão no andar de cima. E ela sempre levando, divulgando o esporte e a cultura da Baixada Fluminense. É, americana de raiz, hein? Já dá para descobrir quem era? Claro, gente! É ela, a nossa querida Mery Monteiro. Para mim, a rainha do rádio brasileiro. É, no programa dela, olha, ela parece um Jô Soares da vida, gente. Olha só, vai figuras importantes no programa dela, gente. Olha, sensacional ela, hein? Olha, e ela foi me apresentada, nesse dia foi muito importante, pelo saudoso Duval Meirelles. Que Deus o tenha, né? Depois de lá para cá, eu estou sempre no programa dela. Então, vamos lá, hein? Vamos assistir um documentário feito exclusivamente para ela, em homenagem a ela, a rainha do rádio brasileiro. Vamos lá, hein? Não te preocupa, Val, que campeiro não se engana, quem segue o rastro do sol, sempre chega a Uru. Uru Guaiana. Quem segue o rastro do sol, sempre chega a Uru Guaiana. Não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana, quem segue o rastro do sol, sempre chega a Uru Guaiana. O caminho um pouco importa, alegre de ouvir daqui, pois que quando a gente volta, tanto faz por onde ir. Segue sempre o mito e vai, pra onde o sol apaga as brasas, pois quem bebe do Uru Guaiana não vive longe de casa. Uru Guaiana. 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 Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Este programa pertence ao maior clube de futebol do planeta Terra. Com a América Futebol, clube do Rio de Janeiro. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Olha, falar da Meli Monteiro não é muito fácil. Por quê? Apesar de eu ter sido praticamente a pessoa que a lançou na Baixada em termos de chegada na região, enquanto jornalista lá do jornal de esporte, cordiosa, enfim. A Meli, ela chegou na Baixada e chegou para ficar. A Madrinha dos Artistas, que é o título deste documentário, reflete e retrata muito bem a importância da radialista Meli Monteiro. Através da Meli, muitos, muitos nomes surgiram aqui, mostraram seu trabalho no programa América no Coração da Baixada. Meli Monteiro, a estrela do rádio da Baixada Fluminense. A nossa apresentadora cultural entrou na minha vida em 2004. Eu passei a fazer parte do projeto cultural do programa América no Coração da Baixada. E a Meli, no caso, ela me convidou para participar do projeto. E eu passei a representá-la nas reuniões dos pontos de cultura e passei a vir fazer parte com ela no programa. Então, nós estamos juntos nesses trabalhos culturais há aproximadamente 14 anos. A Meli Monteiro é o seguinte, ela é uma mulher extraordinária, há anos mantendo esse programa, né? A América no Coração da Baixada, dando oportunidade a todos os tipos de cultura, é poesia, é o samba, é tudo, né? Eu acho que ela tem muito valor e está dentro do contexto cultural de Nova Iguaçu. Eu reuni a grande radialista Meli Monteiro como uma das pessoas que está há 14 anos com o programa aqui, da Baixada para o Mundo, entendeu? Dando a mão não só a todos os sambistas, mas também os poetas, pintores, artistas. E é uma pessoa que realmente não mora na Baixada e vem levantar essa bandeira junto com a gente aqui. A Meli Monteiro foi uma pessoa que me deu oportunidade há 10 anos atrás, eu vim aqui, aí coloquei uma música aqui para tocar. Ela gostou da música, compusam. E foi hoje, graças a Deus, consegui gravar participação do Centro Social no CD, a música está tocando, que é a Carol da Fonte Nova. Eu agradeço a Meli, a Meli Monteiro que ela fala, da Baixada para o Mundo. Obrigado, Meli Monteiro, você é a razão desse meu sucesso. A Meli Monteiro é uma pessoa que, ao chegar aqui na rádio, já tem 7 anos que eu estou aqui, eu a conheci fazendo esse programa maravilhoso que é o América no Coração. Uma pessoa generosa, sempre procurando ajudar as pessoas, sempre da melhor maneira possível, uma pessoa super agradável, uma pessoa que eu peço muito a Deus, que sempre a conserve da melhor maneira possível, como ela sempre foi. Obrigado pela oportunidade de falar, de uma pessoa maravilhosa como a Meli, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, na Rádio Tropical, no programa América no Coração da Baixada. Essa caminhada pela cultura de direitos, na construção da Concausa, a gente já conheceu a Meli caminhando bem antes da gente, com o programa América no Coração da Baixada, no seu grande envolvimento com o Clube do América, com o trabalho que eu tinha lá em Mesquita. Meli Monteiro, para mim, é um exemplo de pessoa, ela ajuda muito a todo mundo que passa aqui pela rádio, é uma pessoa que, como ela mesmo diz, dá baixada para o mundo. Tem que falar da Meli Monteiro, né? Gente amiga, gente parceira, uma das maiores comunicadoras do rádio brasileiro, do rádio carioca. Uma excelente companheira de rádio, ela faz um programa voltado sempre, querendo ajudar as pessoas, querendo promover o artista que não tenha grande mídia. O que é isso? Ajei no lombo do vento, já bebi na luta da, eu botei hadas no meu pensamento, pra ver as voltas que o mundo dá. Eu viajei no lombo do vento, já visitei o lado de lá, eu botei asas no meu pensamento, pra ver as voltas que o mundo dá. Pra ver as voltas que o mundo dá. O que é isso? Tá joelho agora? Agora tá joelho. Boa tarde. Boa tarde, Meli Monteiro. Estamos felizes aqui de estar de volta aqui na rádio, né? Novo Endereço, antigo Endereço, né? Nós temos uma história linda aqui, né? Vocês filmaram aqui nessa pracinha, pra uma caminheira. E eu vim aqui... Vocês fizeram muita coisa linda aqui. Fizemos, é. Inclusive, eu vim aqui exclusivamente hoje pra gente anunciar aqui uns três informezinhos aqui. Primeiro, que o nosso filme é a conquista do capoeirão. Graças a Deus, depois de cinco anos, muitas lutas e tempestades, a gente já acabou, terminamos. Inclusive, teve cenas gravadas aqui na rádio, aqui, que tem a raiva, o cintista lá da cidade. É a praça do lado, né? Tem a praça, tem várias cenas aqui gravadas aqui. É, pois é. Olha só, amor, faz favor. Tu tá filmando, Evandro? Não, tô. Eu preferi que tu batesse foto, amor. É, não, quer dar... Olha só, porque eu não trouxe a minha câmera. Não, dá filmagem, eu faço foto. Eu preciso que tu passe, ó. Do Durvaldo, do Lino. Lino tá pendurando a bandeira. É, não é que dá filmagem aqui, eu faço foto. Procurando nessa Baixada Fluminense uma livraria pra comprar um bloco, que eu esqueci também, né? Claro, esqueci de trazer um bloco pra Duda, anotar ali o nome, o telefone e vai. Pode não sambar muito, não, entendeu? Pode não sambar muito, não, entendeu? Se você usa salto alto, pode cair. Tô precisando sambar. E eu não quero que você sou. Mas, olha, e quero pedir a todos os seus ouvintes, essa rádio... ZYJ 488 Rádio Tropical 830 Kilohertz Rio de Janeiro Aqui, né, na TV ORAH, nós temos um trabalho mais ou menos parecido. O nosso Evandro Rocha já esteve mostrando a sua arte. Grupos já se passaram por aqui, teatrólogos, atores, autores, escritores, enfim. É um trabalho em que a gente procura, tanto eu quanto Melri Monteiro, valorizar os talentos da Baixada. Melri, ela enaltece os trabalhos culturais aqui da Baixada Fluminense e do Grande Rio. Ela se dedica inteiramente a esses projetos culturais. Ela tem o espaço daqueles que não têm mídia, ou seja, ela tenta divulgar o trabalho daqueles que lutam, lutam, lutam e não conseguem o espaço. O meu quadro, dentro do programa dela, América no Coração da Baixada, chama-se Janela Literária, onde vem poetas mostrarem seus trabalhos, seus livros, declamar poesia e etc. e tal, e convidar também outros poetas. Vamos dar esse nome a ela, madrinha dos artistas, né? Tá bom. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. É uma pessoa que sempre está dando oportunidade aos novos talentos da Baixada. Sendo que outras emissoras, às vezes, não fazem esse tipo de coisa. E a Melri Monteiro está sempre trazendo os novos talentos, valorizando o fruto da terra. Bom, eu costumo dizer que a Melri é uma mãezona do pessoal da cultura da Baixada, né? Onde eu tive mais oportunidade até hoje de mostrar meu trabalho, de mostrar tudo que a gente faz lá, foi com ela aqui. Ela abre mesmo os braços, abre o coração. E que hoje mantém aceso ainda com o programa que ela faz de maneira aguerrida, abrindo as portas para várias iniciativas culturais da Baixada Fluminense. E eu acho que já passaram milhares de pessoas lá. E nós da Com Causa somos mais um desses que tiveram o privilégio de ter um espacinho ali no programa da Melri, mais um que ela ajudou. Eu, particularmente, cara, só tenho a agradecer a Melri. Sou muito feliz por ter conhecido ela, por ter tido a oportunidade de ter vindo no programa dela, a Melri no coração da Baixada. E com certeza que sempre abre portas para muitos novos talentos, não é verdade? Então eu quero deixar aqui o meu abraço especial para a nossa colega de trabalho, a nossa comunicadora Melri Monteiro. E dizer que ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem um coração do tamanho de um bonde. E sempre que pode, ela sempre ajuda alguém. Eu tenho um programa e ela sempre está mandando um convidado para mim, sempre me ajudando na produção. Ela é uma guerreira e uma guerreira que merece ser muito mais homenageada. Ele não morreu! Ele tem que ir! Vem pra mesa, Pereirão! É o Pereirão, é o Pereirão. A gente já fez o Podrilópolis, um grande cara, um grande compositor. É o Pereirão. É, e quanta honra, quanto orgulho ele veio! Tu conseguiu trazer a batalha? Meu Deus, que coisa! Eu estou emocionada aqui, Pereirão. Quando eu vi que o Pereirão estava adentrando ali, assim eu fiquei, eu vi ele passando aqui, eu falei, eu não acredito, é o Pereirão. Caramba, Pereirão, nossa senhora! Júlia, ele é pra sentar o batalha. A gente é tão emocionante, a gente recebeu uma pessoa assim que, nossa, tem tanta história de vida no samba, né? É um dos ícones do samba, né? É um dos ícones da Beija-Forge. Sete, vai estar aqui o grupo Cartola de Noel. Olha, o nome já diz tudo, gente. Cartola de Noel. É uma coisa, é um grupo, assim, de seres fantásticos que estão fazendo um trabalho muito lindo. É o tradicional samba de raiz, aquela coisa muito linda, muito maravilhosa. São jovens, o mais interessante. Eles são jovens, entendeu? E eles vão estar aqui. Você faz com áudio ou sem áudio também, se quiser, né? É, não, mas ela filma com áudio. É, não, mas ela filma com áudio. Onde, tudo, o cara de cabalo, o bise-bongo. O cara de cabalo. Eu vou aqui, né? Ah, o aluno mastigando aí, hein? Ah, tá... Adriana não quer burra. Ué, eu quero um negócio desse negócio, desse negócio da gente que tá me olhando ali, eu tô olhando pra ele ali. Rádio Tropical 830 Kilohertz. Rio de Janeiro Bom amor, vou fotografar aqui, tá? Eu vou entregar o troféu para o nosso querido... Filma, filma, filmagens, KJTV É só... Aqui, tá? Vamos lá É isso aí, gente, que hino maravilhoso Eu também queria, mas enfim, né? Eu quero saber aonde anda o Marcos Porque se ele não vai fazer o programa aqui do estúdio Aí a gente não precisa sair com um banho maluco Daqui lá pra fora, levar bolo, levar comes e bebe Quase todo mundo Não, não... Mas olha só, tá quase acabando o nosso tempo Vamos entregar aqui, vamos entregar pro... A gente, enquanto eles assinam lá, a gente entrega esse aqui Depois a gente troca Vamos entregar, vem a lã É, gente... Ufa! São seis anos Seis anos que eu venho aqui todos os sábados E faltar, acho que eu contei um sábado Porque eu estive doente É isso aí, gente Seis anos Comemorando este programa E trazendo sempre essas pessoas lindas Que estão aqui hoje na plateia Porque este programa é incrível Ele é feito de artistas para artistas É, porque quem faz o programa são os artistas Que vêm aqui, né? Os convidados, quase todos os artistas Então... Então... Mas foi do dia Ele me encontrou Que eu tenho que ir Beijou na cadeca, beijou Beijou, beijou, beijou Beijou na cadeca, beijou Beijou, beijou, beijou Beijou na cadeca, beijou Foi no churrasco Na bacana do alé Ele bebeu todas Na tapa de pideque Tomate e o xingiu Olha Olha Uma história da igreja, né? Qual a igreja? Igreja Restaurando Vidas Em Parque Paulista Olha A Duque de Caxias Isso Olha que linda, gente Ela vem aqui hoje cantar pra gente louvar Porque, ó Inclusive é bom Vamos escutar realmente um hino aqui Pra gente, né? Aquela coisa De repente sair daqui Você vai ali fora Encontra um pote de ouro Isso Um pote de engrenheira Mas aí, desculpe Elevarei meus olhos Para os montes Olharei E o senhor virá Só pro meu socorro Para o mundo Dá baixada para o mundo Vamos falar rapidinho com ele aqui Fala aí, vovô Genô Oh, sim, claro Estou aqui no programa da Mary Olha, senhora, olha Ela tem namorado Que isso, rapaz Ela é muito bonitona Ela Ele tá procurando aí Um casamento Né, vovô Genô Ele tá procurando um casamento, gente Sim, claro Né, vovô Genô 7, 10, 9, 3, 8, 6 No final eu vou dizer de novo Olha só Ele ainda tá ficando tão favor Esse programa tá bombando Eu tô aqui com uma Quando eu first saw you You're just mine, Mr. Tender My heart, sweet capture My soul, surrender Just pretty lifetime E a Sofia hoje ficou tão feliz Eu fiquei também Parecia que eu ficava ganhando Os docinhos Olha, gente E, ó Tem que respeitar as crianças Tá, motorista Nada de estresse hoje Se você tá estressado Não pega o carro Saia pra rua Para o Brasil, para o mundo Para o mundo todo, né? Sim, mas o nosso prefeito Mas o nosso prefeito Acabou dando a chave pro rei Mo ou não? Não, acabou não dando a... Quem entregou foi a secretária De cultura Gente, vamos passar agora Essa plaga Pro próximo ponto de cultura Você pode ler Pode ler Gente, que coisa mais linda Terceiro congresso latino-americano Olá, rea, poeta Transico Quinto 24 de novembro de 2017 Gente, muito linda É muita honra Muito orgulho pra nós brasileiros Muita honra Graças a nós Da cultura viva brasileira Estar recebendo essa placa E, nossa, gente Mery, essa placa Como eu falei Não é só do programa América no Coração da Baixada É, por exemplo Do ponto de cultura Do Júnior, né? Da Prata Com prosas e versos Depois ela vai lhe visitar Será uma honra, né? Olha Eu só tenho que parabenizar Mery Monteiro Me sinto orgulhoso Dela ser Personagem central Deste documentário E desejar ela E também parabenizar Evandro Rocha Pela feliz ideia De gravar Este documentário Com Enfim, com ela Com a Mery Monteiro A grande madrinha A grande Incentivadora Do seu programa América Lá no seu programa América No Coração da Baixada Pela Rádio Tropical Aquele abraço carinhoso Mery Monteiro Muito obrigado Por você resistir E nós Eu Robson Batalha Carlinhos Amanhã E Ala dos Compositores Agradecemos Pela força Que você dá ao samba E simplesmente Valeu Valeu A você A você Tudo de bom Filho A gente tem aqui A gente tem a rádio Proz e poesia Depois que a gente Veio aqui no programa dela A gente teve uma receptividade Muito maior A gente teve Sabe Um abraço Maior De quem vai No nosso evento Graças a Mery Monteiro Muito obrigado Mery Você É tudo pra gente Somos todos Muito fãs Você tá no nosso coração Tá no meu coração Eu te desejo aí Sucesso nessa carreira E que continue com a gente Né Mery Sempre também aí Solidária E abrindo portas e portas Pra muitos novos talentos Aqui na Rádio Tropical Beijo no coração Mery Você merece Ok Um abraço Mery Obrigado por você Estar aqui na Rádio Tropical AM E sempre que depender Da rádio Estão E a Ivone Pereira Paulinho Pereira E a sua musa Ivone Também se orgulham Muito de você Um beijo pra eles Um abraço Muito carinhoso Pra você E para esse programa Que é muito importante Para nós Que somos da América Isso É a América No coração da bachada Eu vou Eu vou cantar Eu tenho tanto Pra lhes falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Viva Tia Ruth Viva Mery Essa guerreira Essa guerreira Que eu amo muito E que luta muito Pelo nosso América Um abraço Bem-vindo pra todos vocês De todo o coração Todos vocês Que estão aqui Presentes Que estão nos ouvindo Que Deus proteja Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe E vocês todos Muitas de felicitar Tomado Sejam nossos O que Deus abençoe A origem dos produtos É garantida Eles seguem os parques Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E saúde pra todo mundo O resto é escorre atrás Tá bom Vamos lá Sangue 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 América Futebol Clube Vamos Tchau 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 Flores surgirão, outras depois Tralala Campeões Com a pelota nos pés Fabricamos Aos montes, aos pés Nós Embarqueremos muito mais América unida O que será? Tralala 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 Tem de torcer Torcer, torcer Tem de torcer até morrer Torrer, torrer Pois a torcida americana é toda assim A começar por mim A cor do quadrilhão É a cor do nosso coração Em nossos dias de emoção Toda a torcida cantará Esta canção Tralala 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 Campeões de 13 e 16 E 22 e 22 Tralala Tralala E muitas glórias Surgirão outras depois Tralala Campeões Com a pelota nos pés Fabricamos Aos montes, aos pés Nós Ainda queremos muito mais América unida O que será? É a sociedade